Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vai ser uma leitura de cunho amoroso, algo romântico, enfim, algo mais divertido e eu tenho quatro grupos. Eu coloquei aqui na minha mão porque serão alguns anéis. Vocês podem ver que não tem uma unidade visual, são anéis com diferentes finalidades que fizeram parte e fazem parte da minha vida de algum modo e eu vou falar para vocês. Hoje o tema vai ser como essa pessoa te enxerga dentro de um relacionamento. Então quem você é para pessoa no sentido romântico, amoroso, se você não está com a pessoa, você pode pensar como que essa pessoa te enxergaria. E a versão estendida vai ser como essa pessoa te enxerga na cama, como essa pessoa te enxerga, né? De uma maneira 18+, de uma maneira ali mais 18. Então não é uma leitura para menores, né? Mas a versão estendida ela é paga e ela é... eu sempre deixo aqui nos comentários e também na descrição do vídeo o link para cada grupo. Como sempre vocês sabem que eu também deixo meu contato de Instagram. Lá no Instagram tem o meu telefone para contatos de trabalho, né? Para falar comigo para agendamentos e tudo mais. E eu também deixo os links úteis aqui embaixo. Então vamos lá. O primeiro grupo é esse anel aqui, que é um anel bem grande. Esse eu comprei mesmo porque eu tava nessa fase de usar coisas grandes. Então eu gosto muito desse anel. Esse outro anel é um anel que eu uso para dançar dança do ventre, para me apresentar. Faz um tempinho que eu não me apresento, mas normalmente a gente tem que usar umas coisas mais chamativas, né? Senão quem tá na plateia não vê, enfim, então uma coisa mais chamativa. Esse aqui, na verdade, é uma aliança, né? A primeira aliança que eu usei de namoro. Então não consigo ver exatamente aqui, mas tem uma gravação, né? Tem uma gravação com a data. E essa aqui é uma outra aliança também, de namoro. Então eu só usei a aliança duas vezes. Então o grupo 1, o 2, o 3 e o 4. Ah, detalhe. Eu também tenho, na leitura estendida, aqui eu tenho alguns detalhes, né? E tá aqui nessa linda caneca. Não estou vendendo canecas. Essa linda caneca eu ganhei, né? De uma das minhas melhores amigas, com o logo da minha empresa, com o nomezinho aqui da minha empresa maravilhosa. Então vamos lá. Pra quem escolheu o grupo 1, como que essa pessoa aí na sua cabeça te enxerga dentro de um relacionamento? Quem é você no amor, na visão dessa pessoa? Bom, então primeiro, claramente, você é uma pessoa muito inteligente. Você é uma pessoa que pode saber de astrologia mesmo, saber de detalhes sobre as estrelas, sobre o universo. Você pode se interessar muito por física também, né? Por realidades que são paralelas. Então, às vezes, você é a pessoa que leva uma informação pra essa outra pessoa, nem sempre da maneira como essa pessoa aí acha mais diplomática possível. Então, a pessoa que tá na tua cabeça pode pensar que você, às vezes, observa muito de longe, e você pega cada detalhe, e às vezes esses detalhes podem colocar essa pessoa numa armadilha. Então, essa pessoa te enxerga como alguém que não tem muitos medos, como uma pessoa, especialmente, não tem medo de conversar. Então, de repente, você pode ser uma pessoa que, se você compra algum produto que veio com defeito, você é uma pessoa que não tem medo de reclamar, e essa pessoa admira isso em você. Mas você pode ser, justamente, ali, uma pessoa que tá com os olhos muito focados, uma pessoa que não dorme no ponto, né? Uma pessoa que tá sempre observando. Essa pessoa pode até ter um pouco de medo de você saber demais dela, dele, né? Você pode até... é uma pessoa que pode se sentir, muitas vezes, vigiada. Mas, como eu falei, é uma pessoa que admira muito a sua inteligência, porém tem um certo medo de como que você vai responder. Você pode ter um caráter até imprevisível nas suas respostas, às vezes mostrando uma informação, né? Um conhecimento específico, mas a pessoa não sabe exatamente de que maneira você vai expressar essa situação, essa informação. Você pode ser uma pessoa, também, que tem um senso estético que é muito bonito pra essa pessoa, tá? Pra quem você tá perguntando. Então, na visão dessa pessoa, você se veste bem, você tem um senso estético muito bom. Às vezes, você pode entender, mesmo, de estilo. Não necessariamente de moda, mas você pode ter um estilo mesmo. Aqui, essa energia é quase como se tivesse uma assinatura. Tem algo de analítico, também, na sua visão. Então, a ideia da tesoura, a tesoura, algo que escreve... Você pode ter uma habilidade, aqui, também, manual muito específica, que a pessoa admira, tá? Então, de repente, dentro de um relacionamento, você consegue fazer algo pra essa pessoa que ela, enfim, ele não conseguiria fazer. Então, ao mesmo tempo que vem como a pessoa pode ter um pouquinho de medo de ser vigiada por você, ao mesmo tempo a pessoa aprecia, porque já que você tá sempre atento ou atenta, você consegue ver os momentos de dificuldade dessa pessoa e, às vezes, ser até prestativa ou prestativa. Mas é uma pessoa que te enxerga, como eu falei, como alguém que não dorme no ponto, tá sempre antenado, né? Você pode saber de coisas muito profundas e, ao mesmo tempo, saber também de muitas histórias do tipo que estão acontecendo na atualidade. Então, aqui é quase que uma cabeça completa, assim, alguém que consegue saber informações que são de um mundo super noturno, né? Que acontece de uma maneira um pouco mais oculta e, ao mesmo tempo, também, você pode ter acesso a muita... Vou usar essa palavra porque é isso que tá vindo na cabeça. Fofoca. Você pode saber de muita coisa. Também, acredito que essa pessoa pense, e aí pode ser a imaginação da pessoa, que você tenha uma... Se não é uma espécie de fé aqui, né? Que pode ser uma visão moral muito forte sobre algum ponto, né? Então, a pessoa não te enxerga como... Sobre alguns pontos, é como se você não fosse flexível. Você é uma pessoa atenta, uma pessoa que busca ser justa, mas nem sempre é flexível. Por isso que eu vejo algumas ideias aqui de cortes. É uma pessoa que pode até imaginar que, se necessário, você corta essa pessoa, você some e desaparece. O que mais que essa pessoa enxerga em você? Uau! Ok, então, essa é sempre uma carta bem-vinda quando a gente tá falando de relação, né? Então, assim, é uma pessoa que, sem querer... Sempre quando alguém tá afim dessa pessoa, na verdade, quatro pessoas, cinco pessoas, sete pessoas estão afim ao mesmo tempo. É um típico lugar, assim, que de repente essa pessoa chega num lugar, aí os mesmos têm um grupo de amigos, e esses amigos todos se interessam por essa pessoa ali. Então, você tem, de fato, um destaque na visão dessa pessoa, tá? Então, é alguém que poderia, assim... De repente, existem muitas pessoas que acabam implorando por uma certa atenção dessa pessoa, e eu não vejo você implorando tanto, né? A ideia de que a pessoa te coloca como um destaque, a pessoa te colocou num pequeno pedestal, a pessoa te colocou um prêmio ali, uma prioridade, uma faixinha dizendo não, se eu tiver no momento de estar com alguém, essa daqui é a pessoa que realmente se destaca pra mim. E é como se não tivesse como... Como se outras pessoas não conseguissem tomar a cabeça, a mente e o coração dessa pessoa que você tá perguntando. Então, é isso, a pessoa, ela é muito... E assim, é uma pessoa, essa pessoa que você tá perguntando, ela tem diversos... Tem pessoas muito diferentes entre si, de repente você tem... Porque às vezes a gente tem um perfilzinho de pessoas que a gente acaba se envolvendo mais, né? Às vezes é uma questão, uma coincidência mesmo, ou um fator cultural, social. Mas essa pessoa que tem, de repente... Pessoas da medicina gostam dessa pessoa, pessoas do mundo de eventos gostam dessa pessoa, pessoas que são... Que tem... São empresários gostam dessa pessoa. Pessoas muito diferentes aqui se interessam pra essa pessoa. E ao mesmo tempo é alguém que enxerga, que te coloca num... Num grande destaque, como se você englobasse até um pouquinho de cada característica dessas outras pessoas que estão afim, que têm interesse. Nela ou nele. O que mais? É, gente... Então, assim, claro, a pessoa, ela tem um grande apreço pela sua mente, sem dúvida. Mas a pessoa te enxerga como algo que é muito único. Assim, é... Que é difícil... Eu sei que as pessoas, elas são... Elas não são substituíveis, né? Cada pessoa é uma história. Mas ao mesmo tempo, quando a gente não tá ainda muito certo de quem a gente é, a gente não abraça algumas das nossas particularidades, a gente é um pouco mais substituível, certo? Porque se a gente vai vivendo conforme os outros querem que a gente viva, a gente não tem uma personalidade tão marcante. Mas conforme a gente vai entrando em sintonia com quem a gente é, a gente acaba se destacando. Até por exemplo, né? Até pela pessoa, pelos outros pensarem assim, nossa, que coragem da pessoa nadar, às vezes contra uma maré, contra aquilo que não é vendido como o melhor, mas a pessoa teve coragem de seguir. Então, a pessoa, ela te enxerga como um... Como algo que é muito único. Uma pessoa que é extremamente bonita, né? E uma pessoa que é extremamente também... Que tá fugindo de drama. Você pode até ter tido muitos dramas na sua vida, passada, mas a pessoa enxerga como se você não quisesse mais ter alguns dramas. Então, eu não vejo uma pessoa aqui que fica, como eu falei, implorando por atenção, implorando por amor. Você também, assim como essa pessoa tem muitas... Muitas opções, você também tem muitas opções. E ao mesmo tempo, eu até vejo você mais concentrada ou concentrado na sua própria existência mesmo. E assim, Talvez nessa fase, você esteja até um pouquinho em distância, um pouquinho assim, observando as coisas de longe, eventualmente aparece num momento diferente, num horário, todo mundo tá dormindo, você tá acordando. Podem ter algumas coisas assim, diferentes sobre você, sobre o seu aparecimento. E essa pessoa acha você muito único, muito única. Inclusive, é o que eu comentei no estilo, de repente você é uma pessoa que tem algo muito único, assim do tipo... Aliás, esse anel, né gente? Ele é muito único. Não é todo mundo que usa, assim, um objeto tão grande. E enfim, né? E fica bem com isso, e se acha ali confortável, né? Então, você talvez tenha algo de muito único, né? De repente você gosta de aumentar os seus cílios, ou você usa um chapéu, ou você usa um anel no dedo aqui, tá? Nesse dedinho aqui, que ninguém quase usa, mas tem algo ali de diferente que você põe no seu estilo, né? E que acaba chamando muita atenção dessa pessoa. E ao mesmo tempo, a pessoa te enxerga como... Como eu comentei, às vezes teve muito drama na sua vida já, né? Tem um caráter sombrio aqui, todo mundo tem, e ele aparece aqui pra você, mas é como se você já não fizesse parte desse drama. Agora você tá mais na observação, e você já dominou muito dos seus próprios problemas, da sua própria sombra. Então, a pessoa também enxerga muita luz em você, enxerga assim, olha, às vezes você já pegou ali os seus sofrimentos e transformou isso em arte, transformou isso em algo que, às vezes, você vende, compartilha, conversa, tá? Então, assim, a pessoa te admira muito, aqui sem dúvida, é um grupo muito único, você se destaca pra essa pessoa. E claro que se você tem uma outra pessoa em mente, você pode escolher outro grupo, você vai ver que a mensagem é diferente, né? Às vezes, cada pessoa enxerga a gente de um jeito, mas em essência, a gente acaba tendo uma assinatura, né? Então, esse grupo aqui, ele me passa uma calma, é quase como se vocês também fossem, assim, é muito difícil chegar perto da sua energia. Então, por isso que eu vejo algo de estar de longe ali, qualquer erro, a pessoa é cortada, a pessoa pode imaginar, assim, que qualquer erro, você é cortado, né? E às vezes, a gente passa essa impressão pra nossa família, pros nossos amigos, esses dias, uma amiga falou, ah, não, eu queria que você visse isso daqui porque você é exigente, né? Eu não sei de onde ela tirou isso, ela me enxerga como um exigente, né? Então, em algum momento, eu passei essa impressão ali, talvez eu seja, mas aqui é a mensagem que eu realmente sinto, essa pessoa vê como, vê você como alguém que é bem exigente, que não tá disposto, disposta a viver qualquer besteira, e que você tá muito bem na sua pele, você tá muito bem na sua vida aqui, praticamente pouca coisa te incomodando, né? Como se você tivesse até entendido também a sua própria beleza, o seu estilo de beleza, e aí você, em vez de, de repente, ficar mudando, 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 naquela fase de tentar procurar quem você é, quem você é esteticamente, fisicamente, às vezes, na verdade, você já encontrou e agora você só aperfeiçoa, só fica cada vez mais ali dentro da sua própria essência. Então, muito legal mesmo como essa pessoa te vê, essa pessoa te vê, assim, em alta, em, numa altíssima, num altíssimo padrão. Então, como eu falei, eu vou deixar a versão estendida, que é uma versão mais 18, sobre como essa pessoa te enxerga na cama. para quem escolheu o grupo 2, desse anel aqui, como essa pessoa te enxerga? Quem é você para essa pessoa? Ok. Então, essa pessoa te vê como alguém que já testou de tudo, como alguém que, muitas vezes, pode ter alguns comportamentos mais manipuladores. Então, não estou falando que você é, tá? Às vezes, a pessoa te vê de uma maneira que está super errada, não tem nada a ver. Eu recebo umas mensagens, assim, que eu penso, gente, que visão essa pessoa tem em mim, assim? Então, se você não acha isso, mas a pessoa, ela pode ter a impressão de que você já esteve por muitos caminhos diferentes, já testou várias coisas, tá? E a pessoa, ela desconfia, às vezes, das suas intenções com ela. Então, a pessoa pode pensar, assim, que você, aqui, de fato, é envolvido ou envolvida com magia. E, para muita gente, assim, muita gente sabe, magia é manifestação, é um pensamento, magia é pensamento, essencialmente, na forma mais pura, né? É frequência. E, mesmo que você não tenha, às vezes, não abertamente fale disso, não abertamente fale de ocultismo, a pessoa enxerga um potencial aqui em você com relação à magia, o que gera um pouco de medo, né? Então, um predador, aqui nessa carta, é uma onça, né? Ou é um leopardo, acho que é um leopardo, enfim. Mas eu vou interpretar como um predador, a pessoa te vê como alguém que, qualquer aqui, qualquer palavra pode ter um outro sentido. Então, a pessoa pode pensar que você, às vezes, não é tão previsível, tá? Então, às vezes, você, de repente, vai e fala, ah, eu vou fazer isso amanhã, e faz o oposto. A pessoa pode te enxergar como uma pessoa indomável, como uma pessoa que, olha só, se, se não estiver bom pra mim, eu não quero saber, tá? Então, pra alguns, pra alguns, a pessoa pode pensar, será que essa pessoa tem um interesse que é diferente em mim? Que interesse essa pessoa tem em mim? E, e se você tá perguntando sobre alguém que não tem uma autoestima tão boa, a pessoa pode pensar assim, por que que essa pessoa tá interessada em mim, se eu não, né, não sou, não tenho nada de mais? Eu não sou bonita, não sou bonito, não, não, enfim, a gente se diminui muito, e, e aí também pode ser um dos fatores que levam algumas desconfianças, tá? Então, se, às vezes a pessoa é simplesmente traumatizada, às vezes é uma baixa autoestima que a pessoa tem, mas a pessoa te enxerga com, como se você trabalha, trabalhasse ali, às vezes, por debaixo dos panos. Então, de repente você fala, tem uma voz mansa, você fala ali, né, fala de um jeitinho mais tranquilo, mas sempre tem um, vai chegar num ponto. E eu consigo enxergar vários exemplos disso, do tipo, às vezes você convida a pessoa pra um almoço, mas na verdade você, quando acontecer o almoço, você vai querer que a pessoa fique pro café da tarde, pro jantar, pra festa, pro after, pra, entendeu? Então, de alguma maneira, essa pessoa pode ter visto em você, algo que é como uma armadilha. Ou essa pessoa se sente tão atraída, né, de repente aqui, você não é uma pessoa que tem um relacionamento com essa pessoa, mas você tenta, às vezes, chamar atenção, né, essa pessoa te provoca, você se provoca, então, a pessoa te vê como algo que tem um, tem um, como que fala, chegou o momento da cobrança. A pessoa te enxerga como alguém que, uma hora, essa pessoa vai ter que pagar, pagar a conta por se envolver com você. É uma energia forte, né, mas ainda rola uma dúvida de intenção aqui. Pra alguns, simplesmente pode ser, a pessoa tendo uma dúvida, se se envolver com você é bom ou não. Um outro exemplo que vem na minha cabeça é assim, alguém que, você de repente tem uma vida super independente, é uma pessoa que vai pra vários lugares, ou faz, né, conhece gente de todos os tipos, de todos os lugares, tem mil contatos, é uma pessoa que consegue, faz a vida acontecer, faz tudo o que quer na vida, ou tenta manifestar, né, é uma pessoa que não aceita um não, e aí, de repente, isso assusta a pessoa também. Mas, de qualquer forma, essa pessoa, é, pode te achar aqui, como, nossa, se eu me envolver, não tem volta. Algo vai acontecer comigo, se eu me envolver com essa pessoa, né, eu vou cair aqui, nas garras dessa magia, digamos assim. O que mais que a pessoa enxerga? é, então, aqui é outra carta que confirma um pouco isso. A pessoa pode te ver como tendo, pode ter um medo, um medo, né, às vezes você tá falando, tá perguntando sobre uma pessoa que é extremamente ciumenta, e é uma pessoa que te viu conversando com alguém e já pensa mil coisas, ah, tá conversando com essa pessoa, então, vai, vai querer a outra pessoa, vai querer, a pessoa pode te enxergar um pouco como uma lição de vida, um karma, algo que a pessoa não consegue evitar, mas pode, mas precisa acontecer, vai machucar em algum momento. A pessoa tem a impressão que você vai machucá-la em algum momento, ou a situação com você vai trazer algumas transformações, lições de vida, como eu falei, que é a ideia que eu comentei do karma, por isso que a pessoa pode ter medo. E é uma pessoa também que pode ter nascido numa família, que associa assim, ah, e o tarô é coisa, né, do, do, enfim, do diabo, não sei o que, é ruim, tudo é ruim. Então, é alguém que de repente você tem uma tatuagem, a pessoa fala, tem uma tatuagem disso, né, o que isso significa? Ou você usa uma roupa mais sensual, ou você usa, fala de uma coisa de um jeito sensual, enfim, ou tem uma abordagem mais sensual, aí a pessoa, ah, tá abordando assim, então, o que que isso significa? O que eu sinto é que pode ser uma pessoa também, levemente, que tem alguns preconceitos ali na cabeça, tá, então por isso que eu sinto a atração, e ao mesmo tempo eu sinto a pessoa colocando alguns empecilhos, e aí não é algo que tem a ver com você, né, é algo da cabeça da pessoa, então, o trevo sempre fala disso, de alguns problemas que a gente que acaba causando na conexão, então, às vezes, se você já se envolveu com essa pessoa, é uma pessoa que pode ter muito ciúme mesmo, muita desconfiança, né, pode já ter sido enganado ou enganada, e agora tá sempre atento, né, sempre atenta, mas é alguém que realmente ali tem uma conexão com você, tá, de alguma forma, existe ali um, algo espiritual, algo que, uma troca que acontece aqui, tá, então tem de fato uma troca, uma certa conexão, mesmo que seja às vezes uma pessoa, ah, mas eu tô perguntando de uma professora, às vezes, bom, você, né, é uma aluna, é um aluno, então, mesmo assim, pode ter aqui uma troca, né, alguém que tá dando uma aula, e alguém que tá assistindo, então, por isso que, realmente, eu vejo a ideia de um, de um canal aqui, algo que conecta, e tem um propósito aqui pra isso, tá, então, de repente, você já foi o gatilho de muitos pensamentos, que precisavam sair dessa pessoa, mas a pessoa te enxerga como alguém que traz minimamente alguns problemas, e de novo, não é que você é uma pessoa causadora de problemas, ou uma pessoa que quebra corações, às vezes você é, né, mas não é a regra, às vezes é a maneira como essa pessoa enxerga, tá, porque você vem de uma maneira forte aqui, o que mais? e sim, o que eu sinto aqui, é uma pessoa que, de fato, uma pessoa que tem uma ousadia muito grande, num nível, assim, que a pessoa pode não entender com o que você trabalha, ou não entender a maneira, né, o seu jeito de trabalhar, pode não entender muito do seu, você pode estar perguntando sobre uma pessoa que é muito diferente de você, então você desafia essa pessoa a evoluir, você desafia, essa pessoa, de fato, ela tem uma parte que acredita muito em você, e uma parte que desconfia, mas, ao mesmo tempo, é, a pessoa pode te enxergar como um mar, perfeita essa visão, a ideia de que, nossa, o mar é belíssimo, o mar, ele, incrível, necessário, mas, e se eu for nadando, será que eu sobrevivo? Então, tem algo de, aqui, realmente tem algo, assim, vocês podem ter uma sinastria de casa 8, coisas que trocam a casa 8, casa 12, casa 6 também, porque tem alguns, né, alguns empecilhos ali, desafios, mas a pessoa te enxerga com, te enxerga dessa maneira, tá, então, aliás, também, a pessoa pode ter já, escutado o seu nome através de outras pessoas, de repente você já foi vítima de boatos, de algumas coisas, ou as pessoas olham pra você e assumem coisas que não correspondem à realidade, porque o que eu sinto é que vocês têm um, é como se vocês estão num ambiente, e o que vocês acabam vivendo, passando, acaba dando o que falar, entendeu? Acaba que gera opiniões diversas, tá, o seu comportamento, a sua presença, ou o que você acredita, o que você fala, acaba gerando opiniões contrárias diversas, então, às vezes a pessoa pensa, não, agora eu vou me entregar aqui, aí vem alguma amiga, algum amigo fala, olha, eu acho que é melhor, não, você não se entregar, porque essa pessoa é XYZ, pode ter isso, como eu falei, a versão estendida vai ficar aqui embaixo na descrição, nos comentários, para quem escolheu essa aliança aqui mais grossinha, como que essa pessoa te enxerga num relacionamento? Ok, então, a pessoa te enxerga, gente, olha só, né, a pessoa enxerga que você tem um certo nível de influência, se a pessoa falar um pouco com você, você pode influenciá-la, então, se a gente está falando de uma pessoa que preza pela liberdade, uma pessoa que é mais ativa, a pessoa pode ter um certo, pode ficar mais ressabiada, porque você é uma pessoa que acaba influenciando muito essa pessoa que você está falando, e a pessoa pode te enxergar também como alguém que tem um poder de cura, como alguém que tem um poder de fazer previsões, né, que de repente você tem uma boca, que a gente fala uma boca santa, você fala e acontece, é uma pessoa que te enxerga com respeito, para alguns de vocês, vocês sabem que essa é a minha carta, a minha carta para falar de relacionamentos que não são, que não vêm à luz do dia, então, a pessoa, ela pode ter se interessado por você enquanto você estava num relacionamento, ou vice-versa, mas simplesmente é uma energia mais danosa, uma energia mais sombria, algo que de repente a pessoa está ali no final da noite, chega do trabalho, a pessoa começa a pensar em você, tá, então você é o primeiro pensamento que vem, então você tem um grande, você tem uma grande responsabilidade aqui de influência, o que você quer influenciar nessa pessoa, tá, então na via positiva, essa energia é assim, como se a pessoa te enxergasse com um grande poder de cura, a pessoa está passando por um problema, a pessoa te liga, e você tem os melhores conselhos na cabeça dessa pessoa, a pessoa precisa de uma orientação, e liga pra você, você tem ali grandes aconselhamentos, a pessoa pode, toda vez que a pessoa está um pouco mais triste, a pessoa pode pensar em você, e de uma certa forma, isso acaba trazendo uma sensação de que a pessoa está sendo curada, em algum nível, né, curada em algum nível, a pessoa também acha você alguém bastante, é, fisicamente mesmo, não, de uma maneira não muito usual, talvez você não seja, não faça parte daquele tipo que a pessoa tenha, e eu sei, pessoas que, pessoas como eu, né, já se interessaram por, totalmente, nada a ver uma pessoa com a outra, mas, a gente consegue ver algum, às vezes uma, uma sequência, né, pessoas que sempre vão no mesmo padrão de pessoa, e é como se você fosse uma pessoa de, fora, fora do padrão dessa pessoa, tá, então tem algo, sem, eu não estou falando pejorativamente, tem algo de exótico, como se não fizesse parte dessa, da vida dessa pessoa, no sentido, é, às vezes, né, você tem, você, você é, você tem, ascendência muito diferente, da ascendência dessa pessoa, tal, ou você é fisicamente muito diferente, mas tem algo que foge do padrão, por isso que, muitas vezes, é uma pessoa que pode, ir com calma, com relação a você, mas, é uma pessoa que pode, acabar, e aí, você tem que tomar cuidado também, porque, isso, nem sempre é legal, mas, é uma pessoa que, dentro de um relacionamento com você, pode acabar fazendo você, de terapeuta, e, é legal ter um limite, para isso, né, para que não seja só essa coisa de, vou cuidar, né, de alguém, a pessoa vai, tá mal, e eu vou cuidar, né, tem que ter uma coisa ali em troca, mas, a sacerdotisa, é uma energia, que ela, acaba fazendo com que, alguém tenha o maior, esforço, tenha o maior peso, então, não costuma ser uma energia, de igualdade, dentro de uma conexão, e ali, é uma informação, que você pode, né, você pode, cavar, como eu faço, então, se você quer, para ter mais igualdade, dentro dessa conexão, porque você pode ter, um grande poder, de influência, mas, às vezes, ter um pouco mais, de dificuldade, de viver coisas, que são, né, ali, mais comuns, então, se você, você também, não é uma pessoa, que quer viver coisas comuns, né, de um relacionamento ali, num sentido mais comum, tudo bem também, mas, se você quer, vale a pena, você verificar, se você não está ali, fazendo muita coisa, sozinho, sozinha, né, por essa conexão, mesmo assim, a pessoa falando para você, né, o quanto tem você, quanto respeita a sua existência, e te admira, o que mais, como que a pessoa te enxerga, a pessoa pode te enxergar, alguém que é, temporário, temporária, e eu não quero falar isso aqui, para gerar gatilho, cada pessoa vai ali, trazer dentro da vida, né, o que, o que tiver que encaixar, então, para alguns, é realmente, uma conexão, que a pessoa vê você, de repente, dentro de um relacionamento, é difícil, é como se você tivesse, imagina assim, que você, você gosta de ver muito alguém, e aí, a pessoa trabalha com, não sei, a pessoa trabalha, como piloto de avião, e aí, fica difícil, né, a agenda, fica difícil encontrar, então, tem algo aqui, que às vezes, não é nem só, sobre vocês, mas algumas coisas, do universo, do tempo, às vezes, vocês se encontraram, no tempo, que não era o melhor tempo, ou vocês precisam, dar uma pequena pausa, né, uma recuperada, uma recuperação, precisam ter, uma conexão, que é um pouco mais, com os pés no chão, um pouco mais, na realidade, mas a pessoa, pode te enxergar, como, às vezes, algo que vem, no curto prazo, assim, que é algo, que acontece, e fica, e a pessoa, aguarda mais, nos sonhos, tá, pra alguns de vocês, de fato, vocês não tiveram, não estão tendo, um certo envolvimento, tá, algo, muito à distância, pra outros, é o que eu falei, é uma conexão, que tem um caráter, de, tem algo, que tem uma dificuldade, aqui, pra ser uma conexão, de um jeito comum, tá, então, pode ser, aqui, é uma das combinações, que pode acabar, fazendo com que tenha, uma conexão, assim, a pessoa, mora num país, você tá no outro, e vê a pessoa, de meses em meses, ou teve um corte, na conexão, tá, ou era alguém, que você tava ali, admirando, fazia, né, viveu um momento, foi fazer um curso, se apaixonou, por alguém, viveu, naquele momento, você viveu, uma conexão amorosa, e depois, as coisas mudaram, de rumo, mudaram de curso, o que mais, como que a pessoa, te enxerga, então, a pessoa, realmente, te enxerga, como alguém, que tem um caráter, de nutrir, como eu falei, alguém que cura, é, alguém que, pode, pode ser, financeiramente, se você não é, uma pessoa muito próspera, você tem muito potencial, pra isso, então, a pessoa te enxerga, como alguém, que tem, uma, que tem uma inteligência alta, uma sabedoria alta, alguém, muitas vezes, é você, tá, não é, não é a pessoa, às vezes, você, simplesmente, busca, não se envolver completamente, porque você tem um grande, uma grande responsabilidade, com o seu trabalho, com a sua missão de vida, e, às vezes, você, é que aparece, de tempos em tempos, ou você, tem, é, acaba apresentando, reviravoltas, mas, a pessoa enxerga, mesmo, que você, tem um mundo, nas mãos, que você, é uma pessoa, que, se transforma, quando você, precisa se transformar, é uma pessoa, às vezes, a pessoa, pode achar, que você, seria, muito bom, ou muito boa, para cozinhar, uma pessoa, que tem, assim, as melhores receitas, se você, já cozinhou, para essa pessoa, que você, tem um gosto musical, que, tem uma boa troca, se você, não, você pode cantar, ou ter, assim, qualidades artísticas, que essa pessoa, admira, vocês, podem ter, um momento específico, que é assim, a gente, toma um café, e aí, nesse momento do café, é um momento especial, para vocês, mas, tem um caráter, aqui, de, algo que é, tem uma conexão, com a lua, muito grande, então, algo que é sazonal, tá, essa pessoa, te enxerga, como algo que, às vezes, é sazonal, profissional, é, para alguns de vocês, pode ser que, que a pessoa, tenha um desejo, ou já tenha projetado, muito a ideia, de ter filhos, com você, mas, não sabe, se você, seria feliz, né, tendo filhos, com a pessoa, mas, a pessoa, te enxerga, assim, realmente, tem um caráter, de nutrição, aqui, muito grande, tá, então, sabedoria, e, como se você tivesse, alguns dons, assim, artísticos, e, e também, culinários, que essa pessoa, pensa, não, é, sem dúvida, eu acho que, eu seria muito bem nutrida, muito bem nutrido, você pode dar, a pessoa pode te enxergar, de uma certa forma, como um professor, uma professora, um mentor, uma mentora, tá, então, como eu falei, eu vou deixar a versão estendida, para ver como a pessoa, te enxerga, na cama, para quem escolheu, a aliança, mais fininha, como essa pessoa, te enxerga, numa relação, ok, essa pessoa, te enxerga, assim, primeiro, como uma pessoa, que seria muito parceira, né, com quem teria, muita parceria, é, alguém, realmente, para aproveitar, assim, as maiores risadas, né, muita diversão, assim, coisas que a pessoa, nunca imaginou, que poderia fazer, a pessoa acaba fazendo com você, então, a pessoa imagina, que vocês, numa conexão, fariam, poderiam mover montanhas, e rindo, e rindo, e com diversão, então, haveria muita colaboração aqui, muita troca, poderia realmente haver um casamento, a pessoa enxerga tudo isso, ao mesmo tempo, pode ser que a pessoa tenha uma, pode ser que a pessoa tenha um certo medo, de perder, essa coisa mais feliz, que tem junto com você, então, tem algo assim, a pessoa, está sempre observando, né, será que vai dar certo a conexão, eu gosto muito, tenho muita parceria, eu quero essa felicidade para sempre, será que isso existe? Então, pode ter um caráter aqui, da pessoa, se limitar, às vezes, limitar a ideia, de não se jogar completamente, de limitar, a capacidade de construir com você, por pensar assim, ah, não, acho que eu preciso ter um pouco mais de pés no chão, para ir com calma, porque você pode ter gerado, se você realmente, já esteve, ou está numa conexão com essa pessoa, você pode gerar muitas emoções, e a pessoa não quer perder isso, tem um caráter aqui, de um certo apego, a sua energia de fogo, e ao mesmo tempo, essa pessoa, ela pode, de fato, achar que os seus olhos, eu não consigo ver outra coisa, nessa carta, se os seus olhos, que os seus olhos, podem ser muito profundos, então, tem algo no seu olhar, que atrai essa pessoa, e a pessoa não tem, não é um medo, de te olhar, é uma, é um encantamento, que a pessoa pode ter mesmo, ao olhar para você, o que mais, o que a pessoa enxerga, em você, olha, realmente, é alguém que vê, assim, a possibilidade, de ter o pacote completo, a diversão, a parceria, a ideia, de ter uma família mesmo, né, a pessoa enxerga, que você, toda vez que você aparece, você traz boas notícias, e mesmo que você fale assim, não, mas eu sou uma pessoa ranzinza, a pessoa gosta disso em você, então, a sua presença, causa muita alegria nessa pessoa, e a sensação de que, a pessoa construiria com você, né, que você seria, uma pessoa, que realmente saberia, cuidar, quando necessário, aqui, eu realmente vejo, um relacionamento, né, em que, uma verdadeira troca, poderia acontecer, tá, um relacionamento, muito, muito frutífero mesmo, muito próspero, em vários sentidos, e eu vejo, a energia de compartilhar, é muito grande, de algo que se multiplica, então, é algo que vai além, é, a pessoa, ela pode gostar até, de alguns, de alguns amigos seus, né, de algumas pessoas da sua família, a pessoa pode realmente, ou você vai, e se integra ali, na família da pessoa, aqui também pode ser, aquele tipo de, de casal, que acaba, sendo, é, couple goals, sabe, que as pessoas, elas, criam projetos, que estão acima, só da relação, então, a gente quer morar fora, e abrir uma empresa lá, ou viver, né, a gente quer entrar na área de, numa de digital, quero ser numa de digital, e a pessoa poderia embarcar, nessa jornada com você, tem algo que, faria com que essa pessoa, é, superasse limites, que a pessoa tem, junto com você, a pessoa, vai mais longe, tá, a pessoa enxerga aqui, você tem uma, tem um potencial gigante, mas que, juntos, né, vocês, é, seriam, mais fortes, vocês realmente, poderiam realizar, muitas coisas, e como eu falei, tem, é a carta 17, né, é um 8, então, tem muito a ver, com, mover, né, coisas assim, impossíveis, com fazer coisas que, pra muita gente, parece impossível, e eu também sinto, uma troca muito legal, aqui do tipo, ah, hoje eu preciso, é, trabalhar e fazer isso aqui, ah, então tá bom, então eu vou ficar aqui cuidando, se vocês tiverem filhos, ah, então tá, então eu vou cuidar, do nosso filho, e você pode ir lá, vai, né, pega, toma seu tempo, vai fazer suas coisas, e vice-versa, ah, hoje eu que preciso, então troca, realmente esse grupo tem aquela ideia de, um relacionamento que pode ser, muito, positivo, se você já se envolveu com essa pessoa, e não tá mais, essa pessoa pode pensar, que você é o melhor relacionamento, que ele ou ela, tá, já teve, então, olha só, tá, todas as coisas boas, são, mais selvagens, e livres, né, então aqui, é como se, eu não vejo a ideia, de que, a pessoa te enxerga, como alguém, pode até ser, para as pessoas, que são mais abertas a isso, a ideia de ter um relacionamento, mas sem muitas cobranças, mas existe a ideia, de uma liberdade, porque, a vida em conjunto, com essa pessoa, seria, traria a sensação de liberdade, eu realmente não vejo, barreiras, né, se vocês unissem aqui, as suas energias, vocês poderiam conquistar, muitas coisas, e coisas que eu falo, não é simplesmente, ah, eu quero, três casas, vinte carros, e, eu quero, enfim, né, não é isso, existe aqui, realmente, uma conquista, que é de alma, uma conquista, que é, de aventura, algo que, algo que realmente, tem a energia do fogo, você pode ter muita energia de fogo, você pode, provocar muito movimento, nessa pessoa, ou, tá, você e a pessoa, em conjunto, realmente, acabam, acabam provocando isso ali, tá, um no outro, uma na outra, enfim, então, acho que isso que é o bonito, e vocês podem, fazer viagens, ou, né, assim, ah, eu vou pra, vou conhecer, alguns lugares, que eu nunca vi antes, às vezes no Brasil, vocês vão pra lugares, que não são muito explorados, vocês gostam de viajar, a pessoa pode, por alguma razão, a pessoa te associa, à viagem, então, ou a pessoa faria, uma grande viagem com você, uma grande aventura, um grande, salto ali, de fé, né, é claro que a energia de Sagitário, salta muito aqui também, então, mesmo que você não tenha, ou a pessoa não tenha, é como se, em conjunto, vocês produzissem essa energia, da fé com a aventura, né, e algo que vai longe, que desafia os limites, e ao mesmo tempo, em conjunto, ao mesmo tempo, né, vivendo uma parceria, com amor mesmo, né, com amor, paixão, tudo isso, e a pessoa realmente, pode te achar, pode pensar, assim, que você, entra na alma dela, tá, então, é isso, gente, como eu falei, eu vou deixar a versão estendida, com, como a pessoa te enxerga na cama, um grande beijo, e eu vou deixar a versão estendida, e aí,